O Natal tá chegando, e aí a gente vai trocar uma ideia aqui de como você passar pelo Natal da melhor maneira possível. Primeiro, eu já quero que você entenda que não é porque o Natal tá chegando que os treinos param. É até legal você tirar um tempinho de descanso e tal, mas calma aí, a gente já vai falar sobre isso. A primeira coisa que eu quero te dizer, eu quero que você curta o Natal da melhor maneira possível. Seu Natal tem comidas diferentes da sua dieta? Tem, você vai comer. Tem sobremesa? Você vai comer também. Tá liberado. É, eu quero, mano, seja feliz. Cervejinha e tal, não sei como é que é o Natal aí, mano, pra ti, mas é legal que você viva o Natal. Afinal de contas, você vai estar ali reunido com pessoas que você gosta, algumas pessoas que você não gosta também. Mas família, a gente não escolhe, não é assim? Não, God! Mas você vai estar reunido, né? O espírito de confraternização, aquela coisa maravilhosa, os parentes brigando, falando mal do outro. E aí, tá tudo certo. É uma vibe bacana. Então, qual é a primeira parada? Se a academia estiver aberta, no dia hoje que você tá vendo esse vídeo, vá treinar, viado. Afinal de contas, você já vai comer coisa fora da dieta e já vai ficar sem treinar, pelo menos no dia do Natal. Treino natalino! Pode ser, se você for bitolado a ponto, vá. É, feriado eu tiro foco, meu irmão. No feriado e outros dias juntos, tá vendo? Dá uma relaxada. Descansa dia 24, descansa dia 25. Olha lá que tá mandando eu não treinar. É, não treina não, fica de boa. Você que falou, depois eu venho mexendo saco. Mas só esses dois dias, né, viado? Então, assim, dia 23. O que que tem a ver o dia 23, velho? Ah, não, mas o Natal tá chegando. Então, ele está chegando. Ele não chegou. Então, vai treinar, vagabudo. Outra coisa que é legal, já vai meter o pé na jaca no Natal. Ou seja, muito provavelmente, você já vai começar no dia 24. Aí vai dia 24 e 25. Porque no dia 25, tem aquele almoço que você tira as coisas da geladeira, tá ligado? No Natal. Eu sei como é que é. Dá aquela requentada nos bagulhos, né? Tem aquele pernilzão, agora tá ali, gelado, esquenta no microondas, velho. Toma cuidado com as maionese da vida. A maionese pode dar B.O. Então, isso já vai acontecer. Eu sei que vai. Então, dia 24 e 25 vai ser jaca. E de dia 24 e 25, você já vai zoar. Então, não zoa antes. Essa é a primeira dica que eu dou pra você. A segunda, eu já falei. Treine, faça o cardio, cuide da água também. É importante tudo isso. Aí, agora, vem a parada bacanérrima. Dia 24, pré-natal. Aquela parada toda, já tá todo mundo correndo, esqueceu de comprar os bagulhos. Aí, vai no mercado, tá cheio. Aí, vai nos lugares que vende comida, não tem mais quase nada. Aí, pega o que tem lá e tal. Aquela correria toda. Possivelmente, você tá nessa correria também. Se der, vá treinar, véi. Se não der, tá tudo bem. Falei pra você. Pode descansar, dia 24, 25. Tá de boa, relaxado. Mas, você vai começar a vacalhar. É a noite, né? Então, durante o dia, coma direito. Sua vida vai acabar se você comer mal do começo do dia até o final do outro dia. Não. Mas, precisa disso. As lombrigas estão tão aguçadas assim. Então, se alimente de forma normal durante o dia. Beba água. Eu quero que você curta o Natal. Mas, eu quero, pelo menos, mitigar os prejuízos que o Natal trará pro seu físico. Aí, vem a dica de ouro do vídeo. Quando você estiver se preparando pra ir pro local onde o Natal vai rolar. Vai ter a ceia, aquelas cumilanças todas. Ou então, pode ser que isso aconteça na sua casa. Mas, quando você estiver se preparando pra esse momento. Eu quero que você faça uma refeição saudável. Eu quero que você coma alguma coisa da sua dieta. Alguma refeição saudável, bacana. Pra você matar a fome com comida saudável. Porque, quando você chegar no ambiente da ceia, você não vai estar com fome. E aí, eu quero que você coma o que você quiser. Vai ter o pavê. Porque, se não tiver o pavê, não tem o tio do pavê. Então, vai ter o manjá. Vai ter as coisas todas lá. Coma e come tudo, velho. Mas, se você já estiver saciado, você vai comer menos. Você vai comer o que você quiser. A quantidade que você quiser. Mas, essa quantidade que você quiser vai ser menor. Por quê? Porque você matou a fome com comida saudável. Eu faço isso quando eu vou sair pra jantar. Eu janto em casa. Aí, depois eu janto no restaurante. Por quê? Eu quero chegar lá e degustar a comida. Eu não quero chegar lá morrendo de fome. Se você chegar na ceia de Natal morrendo de fome, malandro. Aí, vai ser bem zoado. Porque você vai comer até o p*** fazer bico. E isso não é bom pra você. Então, faça uma refeição bacana em casa. Ou então, antes da ceia. E aí, quando chegar o momento da ceia, você vai comer ali, relaxado. Coma à vontade. Coma sem culpa. Se você tá com o físico zoado agora, não vai ser a ceia de Natal que vai deixar mais zoado ou menos zoado. E tem uma dica que você pode aplicar aí durante a ceia que vai ajudar bastante. Dê preferência pra alimentos que têm mais proteína. De preferência, a proteína magra. Peru é legal. Proteína pra caramba. Você não tira o peru da boca. É, mete o peru na boca. Tender também é legal. Vai pra aquelas paradas que tem mais proteína. A proteína vai te dar mais saciedade. E sem contar que, mano, pra proteína virar gordura é muita treta. Então, a menos se você coma proteína com muita gordura, né? Evite gordura. Mas coma se você quiser. Mas não precisa se esbanjar. Proteína, velho, é legal. Você pode comer até numa quantidade maior. Vai até fazer bem pro seu físico. E como vai te dar mais saciedade, também vai fazer com que você coma menos carbo, menos sobremesa. Mano, sobremesa é o que mais vai zoar seu físico. Uma recomendação muito, muito, muito importante é beber água. Mas o que muito provavelmente vai acontecer no Natal é, você vai beber álcool ou algo desidrata. Se você beber água, você hidrata. Olha que legal. Segundo, você vai comer várias comidas que não fazem parte da sua dieta. Possivelmente comidas que tenham uma quantidade de sal, sódio, muito maior do que a sua dieta. Muito maior do que o normal pra uma pessoa comer. Então, é legal que você bebe água também, meu jovem. Porque você já ajuda a tirar essa retenção toda. Descansa, se for o caso, dia 24, dia 25, dia 26, você volta para a rotina. Porque dia 26, o Natal já passou. Se tiver comida na sua geladina ainda, doi. Não é bom ter elas aí. É importante isso. Porque senão, você entra numa ladeira que ela, mano, vai abaixo. Se você não cuidar, você vai começar a zoar no dia 24. Aí vai 25, 26, 27. Aí você, ah, já foda-se. Vamos até o Réveillon. Daqui a pouco você vai voltar só depois do carnaval. Não faz isso. Outra coisa, hein? Não precisa, e na verdade é péssima a ideia, de você criar compensações. Ah, não. Vou zerar o carbo hoje porque eu comi muito Natal. Ah, não. Hoje eu vou fazer um cardio a mais. Hoje eu vou fazer um treino. Não faz isso. Volta para a rotina somente. Volta para fazer exatamente o que você fazia antes. Um beijão para você. Maravilhoso Natal para você, para toda a sua família. Para aquelas pessoas que você adora, que você vai dar aquele abraço gostoso. Para aquelas que você vai dar aquele abraço por obrigação. E tá tudo certo, faz parte da vida. Esse vídeo aqui, ó, são 16 alimentos com quase zero calorias. Então, mano, se você encontrar esses caras na ceia, puta, você pode arregaçar que não vai dar nada, velho. Clica aí para você ver quais são os alimentos.